Música O Fast Club já entrou em campo com vantagem no placar depois da vitória no primeiro jogo E o Iranduba precisava vencer por uma diferença de dois gols Mas foi a equipe da capital que começou assustando Cruzamento da direita e Joyner obrigou o goleiro a fazer esta bela defesa O Iranduba buscava o gol sem sucesso As principais chances saíram dos pés de Juan Mas aos 38 minutos Dinamite fez belo lançamento por cima E Joyner abriu o placar para o Fast 1 a 0 No segundo tempo e com outro uniforme o Fast Club continuou melhor O Iranduba incomodava com as jogadas individuais de Israel Mineiro Mas foi o tricolor que movimentou as redes Michel de falta no canto do goleiro 2 a 0 para o rolo compressor O Hulk do Norte, como é conhecido Iranduba, ainda tentou diminuir Mas ficou nisso Fast, campeão da Taça Amazonas 2, Iranduba 0 Com o título da Taça Amazonas, o Fast Club está classificado para a grande final do Amazonense A equipe mais regular da competição, única a chegar na fase final nos dois turnos Agora vai em busca de um título que ele não vence há mais de 40 anos Nos últimos anos o Fast vem batendo na trave E há 41 anos o título não vem para o Fast e vamos fazer de tudo para vir esse ano Primeiro vamos recuperar em termos físicos Houve um desgaste grande hoje Tentei poupar alguns jogadores para não ver também mais cartões amarelos Mas vamos principalmente recuperar em termos físicos Para no sábado estarmos soltinhos e podermos fazer um jogo com o Nacional Depois da partida, o técnico do Iranduba, Fernando Laje, afirmou não acreditar no pedido de licença Por dois anos da equipe para a Federação Amazonense de Futebol Olha o que nos informaram foi que a pessoa que fez essas declarações Apresentou a admissão hoje de manhã e afastou-se da direção do clube Eu acho improvável, até porque o prefeito Dom Lopes Que é a pessoa que mais apoio dá ao futebol do Iranduba Não vai deixar que isso aconteça